No capítulo de Bela Aventura de Segunda-feira, 10 de maio de 2021, Bartolion abre o baú e se surpreende ao ver alguns saquinhos com sementes. Beniek pede a Severo que indique um território para que não precisem mais ficar escondidos na floresta. Novela Bela Aventura de Segunda-feira, 10 de maio de 2021. Jacques encara Enrico, enquanto Elisabetta observa, surpresa. Pietra permanece adormecida e Carmona já reage furiosa. Enrico diz que o momento não é o ideal para falar sobre o assunto. Elisabetta já reage e diz que aceita. Carmona fica inconformada. Pietra desperta com um grito de dor bem forte. Todos se assustam. Falstaff vem de dentro com um baú e mostra a Bartolion. Bartolion abre e se surpreende ao ver alguns saquinhos com sementes, papiros enrolados e pequenos frascos com líquidos. Falstaff fez que tudo pertencia à bruxa da flor. Bartolion questiona a Falstaff porque guardou tudo aquilo por tanto tempo. Falstaff responde que ninguém pagaria um alto valor sem saber o que significava. Bartolion diz que pode salvar a vida de Pietra. Falstaff diz que é pouco e exige muito mais. Jacques se coloca à disposição do príncipe Enrico diz que o aceita como um colaborador. Carmona furiosa conversa com Tacitus que não consegue ficar entre os irmãos e que não conseguiu ouvir tantos absurdos. Tacitus pede que Carmona descanse e ela esbraveja. Tacitus põe a mão em sua boa, gentilmente, fazendo ela silenciar. Tacitus surpreende Carmona com um beijo e o afasta dizendo que ficou louco. Tacitus pergunta se ela quer que ele se retire e ela o puxa e o beija. Dumas procura por Pares e pede que o ajude com os estudos para encontrar uma solução para Tamar. E que precisa de alguns ingredientes para seus experimentos. Pares aceita. Severo está sentado no trono e se surpreende com a entrada de Biniac. Severo questiona que não o viu na vila enquanto os homens lutavam pela vitória. Biniac pede a Severo que mostre no mapa um território para que não precisem mais ficar escondidos na floresta. Severo nega. Biniac encara Severo. Biniac ameaça e diz que ele não deveria fazer isso, pois o primeiro mandado para lá seria justamente seu filho, Arturo. Severo se surpreende. Marion pergunta a Fernão se encontrou Arturo. Mario, nervosa, diante de Severo, pede que ele tome alguma atitude para salvar Arturo. Olá gente não se esqueça de curtir, clicar no sininho e compartilhar com seus amigos para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Bela Aventura, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Faça isso sem cerimônias. Ficaremos felizes com seu like. Obrigado. Marion pede que ele também faça algo pelos filhos adultos e diz que são príncipes agora e não podem ficar fora do castelo. Severo diz que Jacques não merece sua consideração e que não será seu sucessor e que será deserdado. Mario assustada, diz que ele não pode fazer isso. Selena entra com uma bela veste e duas taças de vinho e pede que Marion se retire. Marion faz que vai sair e parte para cima de Selena, puxando-a pelo cabelo e derrubando-a no chão. As duas rolam no chão, brigando. Severo separa as duas e pede que as duas saiam, pois ele quer ficar sozinho. Bartolion analisa os pergaminhos que estavam no baú e faz alguns experimentos. No dia seguinte, Bartolion encontra com Dumas na vila. Bartolion pede que tenha cuidado, pois teve a impressão de que estava sendo vigiado. Dumas acredita ser Merlino e Bartolion diz que Merlino está morto. Dumas se surpreende. Bartolion diz que não tem muito tempo para explicar e lhe dá um frasco. Cedric chega por trás e pergunta o que entregou a Dumas. Cedric manda prender Bartolion e Dumas corre de lá. Ele a limpa a ferida de Henrico e passa a um emplasto. Henrico olha para Pietra que segue imóvel. A Calum diz que vai atrás de Bartolion. Brione, com arco e flecha nas mãos, com Gonzalo e Joniel caminham pela mata à procura de Arturo. Cedric leva Bartolion até Severo. Soldados levam Dumas até a presença de Henrico. Dumas retira um frasco e entrega para Henrico, que se surpreende. Henrico está ao lado de Dumas, Jaques, Elisabetta e Carmona com um frasco na mão. Ele acredita ser o antídoto que desertará Pietra. Dumas diz a Henrico que Bartolion estava a caminho do castelo para entregar o frasco ao príncipe quando foi preso pelos soldados de Cedric. Carmona pergunta a Henrico se ele vai arriscar a vida da própria esposa e ele diz que confia em Bartolion. Brione, Gonzalo e Joniel estão na floresta em choque diante dos errantes mortos. De repente um errante se levanta e agarra o pé de Brione. Outro pula da árvore e todos começam a lutar. Brione, Gonzalo e Joniel vencem e caminham de volta. Eles encontram um pano cheio de sangue com brasão da Ordem Pura. No castelo, Henrico segura Pietra e lhe dá o elixir. Ela engole. Bartolion é acorrentado e Cedrico pressiona a dizer o que sabe sobre Pietra e de sua ligação com o prestedorado. Pietra acorda e é abraçada por Henrico, Elia e Dulcinea. Selena pede a Severo para conduzir interrogatório de Bartolion. Ele nega. Selena enfrenta o rei e diz não admitir que o marquês esteja em cima dela. Ela também diz que enquanto ele não for coroado pelo mestre da Ordem tudo pode mudar e a guerra continua. Marion pede permissão para organizar imediatamente a cerimônia de coroação. Severo concorda e fica preocupado. Henrico conta para Pietra o que aconteceu e que Selena é traidora. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe seu like e aperte o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Bela Aventura em primeira mão. E se gostou do resumo e está gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.